Oi bonita, gente, esse vídeo aqui é a pedidos, por quê? De vez em quando as meninas sempre me perguntam, poxa, que produtos você me indica, o que que eu posso usar no meu cabelo, o que que eu posso usar na minha peruca, enfim, então gente, eu fiquei até impressionada porque eu uso tantos produtos, mas tantos produtos vocês não tem noção, nem eu tinha ideia, cara, de tantos, quantos produtos eu uso, vou tentar baixar aqui pra vocês verem, olha gente, quanto produto eu uso, e é assim, eu uso a maioria dos produtos aqui, não são todos, a maioria eu uso no meu cabelo, tá, e muitos eu uso nas perucas também, na verdade eu acho que eu uso praticamente todos nas perucas, eu vou mostrar pra vocês um a um, é, o que cada um faz, vou criticar também, não vai ser só elogios não, mas eu vou criticar, é, nada que, é, esse vídeo ele não vai ser simplesmente, ah, falando bem ou mal de produto, a intenção do vídeo não é essa, a intenção é mostrar produtos realmente que são bons, que você tem que ter produtos que, que eu gosto, não foi assim, ah, por paixão a marca, se for assim todo mundo vai saber, todo mundo vai saber qual é a marca que eu gosto, que eu sou apaixonada de produtos e tal, quero deixar claro, é, não sou patrocinada por nenhum dos produtos aqui expostos, tá, é, mas todos eu comprei com meu dinheiro e eu gasto muito com produto, e eu não tenho pena, então cabelo, acho que você realmente, quem gosta de cabelo tem que gastar, você sabe, não pode você, é, o seu próprio cabelo, você tem que tratar, e principalmente a sua peruca, é um cabelo morto, é uma peruca de cabelo humano, você tem que tratar também, né, né, embaixo você, você, você recebe peruca linda, e não adianta, gata, ela não vai ficar linda pro resto da vida, você tem que hidratar, você tem que usar produtos, porque senão vai ficar uma vassoura, isso é fato, gente, o papo é reto, acho que eu nunca usei essa expressão aqui, mas o papo é reto, não existe cabelo humano que ele se mantenha lindo, poderoso, sem tratamento, isso não existe, não existe cabelo que vai ficar lindo, poderoso, sempre com, sem hidratação, ele vai ficar uma bucha, qualquer cabelo, se vocês terem uma ideia, eu tenho meu cabelo próprio, né, ele é muito longo, e ele fica, tá assim, eu acabei de lavar, sequei naturalmente e tal, mas ele, eu acordo, sabe, eu fico às vezes, eu tô bem preguiçosa, eu sou preguiçosa pra caramba, de cuidar do meu próprio cabelo, fica uma vassoura, sabe, eu acordo de manhã, ele todo ressecado, uma vassoura todo embolado, todo emaranhado, eu vou fazer um vídeo também, mostrar pra vocês meu cabelo como é, às vezes, enquanto ele fica uma vassoura, pra vocês verem que não existe milagre pra cabelo, cabelo você tem que tratar, e existem produtos muito bons no mercado, eu sou fã dos produtos caros, tá, isso até, pode ser até meio controverso, e muitas pessoas podem até ficar chateadas comigo, mas eu acho que as empresas de produtos assim, top, e vou citar um exemplo, por exemplo, a L'Oreal, que eu sou fã da L'Oreal, eles investem muito em pesquisas, né, são empresas muito conceituadas, são empresas conceituadas, então é claro que eles vão ter produtos top de linha, mas você encontra produtos que não são tão caros e bons também, né, então vamos começar, vou enrolar muito nesse vídeo não, pra começar, shampoo, é, para perucas, eu sempre indico shampoo pra cabelos ressecados, tá, então de cara, shampoo é, ah, papai não, shampoo vai só lavar, então posso usar qualquer shampoo, não, não é nada disso, gente, shampoo tem que ser um shampoo bom também, então qual produto que eu uso no meu cabelo e nas perucas? Todo cabelo que for descolorido, que for louro principalmente, Vitamina Color, da L'Oreal, tá, que é um produto excelente, então toda a linha, eu só tenho aqui o shampoo, que todos os meus cremes acabaram, mas toda a linha da L'Oreal, de tratamento, Vitamina Color tem, ah, tem outro também, shampoo que eu indico muito, Absolute Repair, a coleção Absolute Repair, se você pode, gata, compre, porque é um produto excelente, tá, e é um produto realmente não só lava, ele vai lavar, hidratar, e você percebe na hora que você esteja lavando a sua peça, o seu cabelo, que ele vai fazer uma hidratação na hora, então indico toda a linha, tanto shampoo, condicionador, máscara, se você não puder comprar tudo, compre um shampoo e uma máscara, todos os problemas de ressecamento das suas perucas serão resolvidos com esse produto, tá, Absolute Repair da L'Oreal, bem, outro produto que eu tenho usado no meu cabelo, tá, eu nem tenho usado muito L'Oreal, eu tenho usado muito esse aqui, ó, só isso, tem feito só isso no meu cabelo, e no ar, a coleção de argã, é o shampoo, é, quer dizer, o shampoo e o condicionador, vocês, se vocês usarem, cara, você passa, usa o shampoo, usa o condicionador, deixa três minutinhos o condicionador no seu cabelo, é reparação na hora, você sente a hidratação na hora no seu cabelo, então são produtos assim que eu super indico em relação a shampoo e condicionador, agora, se você tá dura, né, poxa Patrícia, não posso gastar, né, posso pagar cento e tanto no shampoo, é, não posso gastar tanto com o inoar, que não é tão caro, no ar no shampoo você compra na faixa de 50, 60 reais, enfim, não pode gastar, não tem grana gata, olha só, vai, é produto de farmácia, Pantene, sempre produtos de reparação capilar, inclusive a Pantene tem uma linha de reparação noturna que é fantástica, então você pode comprar, são produtos assim, pequenininhos, mas é assim, fantástico, compre também a coleção da Pantene de reparação noturna, então tem um produto que eu já usei também, que para reparação noturna que é excelente, agora, bom, isso aqui é para lavar, para lavar, beleza, e passamos a lavagem, agora, creme de hidratação, né, claro, eu indico L'Oreal, se você não pode comprar L'Oreal, essa máscara é excelente, da inoar, é a máscara de macadâmia, é um produto excelente e também hidrata, sim, fantasticamente, você não vai se arrepender, você paga em torno de 60 reais uma máscara dessa, ele tem um pote de um quilo, eu sou contra o lance de potão, acho que tudo tem, esses cremes de, vamos chegar lá, mas, escames de potão, quilo, para mim não presta, não presta mesmo, mas esse da inoar, presta, tá, é um produto que não é barato, ele custa na faixa de 60 reais, mas vai durar muito tempo e vai realmente fazer grande diferença na sua peça. As meninas, às vezes, pensam, poxa, todas as minhas clientes que usam produtos bons nos cabelos humanos, né, perucas de cabelo humano, é incrível, a peruca dura mais, o cabelo se mantém sempre mais bonito, porque, é claro, é cabelo humano, ele precisa de hidratação, ele precisa de tratamento, então é bom que vocês tenham, é importante que vocês tenham produtos bons. Agora, deixa eu ver, assim, mais alguma coisa aqui de hidratação. Ah, tá, tem. Gente, é... Eu sou fã disso aqui. Pena, sabe Yakult? A gente brinca e fala assim, ah, queria Yakult em litro? Eu queria esse produto em litro, só que ele só vem junto com as tintas da Colestom, da Vela, é o passo 3 da tintura, né, mas esse produto é um produto fantástico, ele hidrata o cabelo, sabe, de forma assim, fantástica mesmo. Então, toda vez que você for tingir seus cabelos, não deixe, e você quiser procurar uma tinta de qualidade, e eu indico Vela, você não deixe de usar o Colestom, não deixe de usar esse creme que vem junto à embalagem da Colestom, que esse produto, esse creme é fantástico, é um creme muito bom pra hidratação profunda. Agora, vamos conversar... Caiu. Vamos conversar sobre os seus próprios cabelos, né, e também, isso aqui eu não nem indico tanto pra peruca, eu indico mais para os seus próprios cabelos. Primeiro, se você tem um cabelo muito crespo, né, você vai ter aquele cabelo crespo que chega na raiz bem crespo, chega a grudar, então, é um tipo de cabelo que ele requer muita hidratação, e ele resseca muito. A L'Oreal, ela tem o creme que se chama Óleo Curly, ele é um creme laranja, eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas é um creme que eu indico pra cabelo extremamente crespo, extremamente ressecado, e esse produto, ele faz assim, milagres no teu cabelo. Então, se você puder, compre, que você não vai se arrepender, é um produto excelente e que te vai dar um grande resultado, tá? É o Óleo Curly, da L'Oreal, o pote dele é laranja, é um creme de hidratação profunda. Esse creme também é um creme muito bom, da Kerastase, que é de reposição de massa no cabelo, porque o cabelo, principalmente o cabelo de peruca, ele perde, ele é o cabelo que ele já não tem tanta massa, né, então é necessário, às vezes você faça uma hidratação com um tipo de produto desse, pra dar mais massa, dar mais corpo ao cabelo, né, ele repõe algumas coisas importantes no cabelo. É um creme bom, não é um creme pra se usar sempre pra hidratação, tá? Mas é um creme que quem puder ter esse luxo, isso aqui é um tipo de creme de luxo. Se você puder ter esse luxo de ter um creme a mais, se você sentir que seu cabelo tá perdendo corpo, você usa esse creme aqui. Kerastase é o pote verde, né, ele é de reposição de estrutura capilar, é um creme muito bom. Hidratação também. Agora, falando de creme, eu, particularmente, amo Murakanói, tá? Eu não tenho nada de Murakanói que mostrar pra vocês, porque, e é o único produto de todos aqui que eu, quer dizer, todos aqui não, é o único produto que eu vendo, mas eu tenho, acho que tem uns seis meses que eu não vendo Murakanói, mas vou voltar a vender. Mas, se você puder, compre, tá? A Murakanói, ela tem dois cremes, assim, muito bons de hidratação profunda. Um é o creme de, um é o creme de hidratação profunda. Todos os dois são. Tem um pote que é meio laranja, a embalagem meio laranja, na parte de cima, e outro que é um, é meio marronzinho. Qualquer um dos dois que você comprar, você estará fazendo uma excelente compra. Com essa moda de óleo de argã, o Murakanói é o óleo de argã original, eu tenho, eu tenho aqui o óleo, vou mostrar pra vocês. Várias empresas brasileiras imitaram, tentaram imitar fórmulas do Murakanói, fórmulas utilizando óleo de argã. Mas, sinceramente, eu não vi nenhuma que encontrasse o resultado do óleo de argã e da Murakanói, que é o argã original. Se você puder, você vai gastar em torno de 130 reais um creme de hidratação, né, de meio quilo, mais ou menos isso. Acho que era mais ou menos isso que eu vendia. Mas vale a pena, gente. Assim, então se você puder gastar, se compre sem medo, que você não vai ter, não tem erro. Ele não é um creme, que nem esses cremes de hidratação que a gente tá acostumada. Ele é tipo uma pasta. Então, você vai comprar, de repente, meio quilo de creme, mas que você vai usar durante seis meses. Então, no final, você acaba levando uma vantagem, porque você, por exemplo, no meu cabelo inteiro, que eu tenho um cabelo muito grande, eu uso em torno de duas colheres. E o cabelo, ele, você tem uma reparação na hora. Na hora que você faz a hidratação, seu cabelo muda. E é uma mudança, assim, drástica. Sabe, drástica, claro, pra melhor. E ele repara mesmo. Então, eu indico sem pestanejar. Infelizmente, eu não tenho nem post pra mostrar pra vocês aqui, mas tem um vídeo muito antigo meu, mostrando a diferença do original pro falsificado, que tem muito creme monocono e falsificado por aí. Mas vocês prestem atenção como é o original, como é o original, tipo uma pasta, que não tem erro. É um creme, assim, fantástico. Então, eu tô colocando aqui uma imitação. Vou mostrar a marca, assim, não tem patrocínio de ninguém. Isso aqui é um creme de argã, que eu comprei, que eu queria testar e tal. Gente, sinceramente, isso aqui pra mim, nada, é a mesma coisa. Tá? Não chega nem chulé no monocono e é um creme barato, não tem preço, não sei lá nem quanto foi isso. Mas é barato, sei lá, acho que foi 20 reais, sei lá, não lembro mais. Mas não vale a pena. Tá? Não é argã. Se tem argã aqui, deve ser 0,000 alguma coisa por cento. Porque de reparação, não dá reparação nenhuma. Isso aqui é o tipo de creme que você pode ter? Você pode ter, pra desembarassar o cabelo, antes de você fazer uma hidratação profunda, ou usar um produto bom, só pra desembarassar. Isso aqui, ó. É o mesmo efeito do Neutrox. Tá? Neutrox. Neutrox, eu acho super importante vocês terem, principalmente quem tem cabelo cacheado. Cabelo cacheado, crespo. Pra quê? Pra desembarassar. Somente pra isso. Um erro muito grande, muitas pessoas não sabem usar o Neutrox. Usa como condicionador, como creme de tratamento. E não é, gente. O Neutrox, ele é um creme desembarassante. Não é um creme pra você deixar no cabelo, porque ele vai te dar uma... Ele vai fazer com que seus cabelos fiquem pesados. Seu cabelo vai ficar oleoso e pesado. Mas, como desembarassante, não existe melhor. Assim, quer desembarassar o cabelo, quer que o cabelo que tá um ninho de rato? Vai usar Neutrox pra desembarassar. Depois que você desembarassar, você usa um outro creme, faz um outro processo de hidratação, de tratamento do cabelo. Agora, pra desembarassar, isso aqui é excelente. Tá? Mas não deixe excesso no cabelo. Porque o excesso de produto no cabelo estraga e muito o cabelo também. Ok? Pra você deixar, quem gosta de deixar creme no cabelo, você tem que usar o quê? Você tem que usar levin. Um produto bom aqui, ó. E no ar, levin. Existem vários levin's de várias marcas que são bons, inclusive levin's até de marcas baratas. Eu tô aqui com um levin. Outro levin de outra marca, que é essa marca que eu usei muito pouco. Não é uma marca conhecida, não é um produto top, não é um produto bom. Mas como o levin, funciona bem. Tá? Essa marca é a Lapse Radiance da Levin. É a Lapse. Usei pouquíssimo. Eu quase uso em peruca e se uso mais no meu cabelo. Raramente. Não é um produto que causa, não. Tá? É só pra quebrar galho. Mas é bonzinho. Tá? Então, tenha sempre um levin também. Seja da marca que você escolher. Bom. Falei de shampoo. Falei de condicionador. Falei de creme de hidratação. Falei do Neutrox. Agora, cabelo curly, cabelo cacheado, cabelo crespo. Gente, quem tem cabelo crespo, não pode deixar de ter Gold Black. Tá? Pode comprar Gold Black. Porque Gold Black, ele não vai deixar seu cabelo pesado. São produtos específicos pra cabelos afros. E são produtos, assim, muito bons. Tá? Não são caros. Por exemplo, custa uma faixa de 20 reais cada produto. E produtos grandes, né? Então, aqui tem um modificador. O cabelo, às vezes, com o cabelo ressecado. O cabelo crespo, né? O cabelo afro. Ele tem tendência muito a ressecar. Não é porque ele seja o cabelo grosso, não. Ao contrário. Que é o cabelo fino. Então, quanto mais o cabelo for fino, a tendência do cabelo enrolar e ficar muito ressecado. Então, é bom que você tenha um modificador. Então, tenha em mãos um modificador. Porque, se você... Tem gente que modifica, coloca água e levin pra modificar. Água tem cloro. Isso aqui é um produto próprio pra modificar cabelo. E você não vai estragar a fibra capilar do cabelo. Da mesma forma que você tem disciplinador de cachos. Pra deixar seu cacho bacana. E não estragar também, né? Fazer com que os seus cachos fiquem saudáveis. Então, quem tem cabelo crespo, super crespo. Use Gold Black. Que você não vai se arrepender. Agora, vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou falar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, tá. Vou falar pra vocês de uma coisa que eu gosto muito. Quem já assistiu outros vídeos meus já perceberam. Eu amo spray. Tá? Só que eu uso todos os sprays de tratamento. Adoro gloss pro cabelo. A gente gosta de gloss da boca. Eu gosto dos gloss capilares. Isso aqui não é um produto... É um produto bom. Essa marca aqui é... Cara, nem sei que marca é essa. Mas é profissional. Eu sou profissional. Não é tão top, não. Agora que eu tenho usado muito. Uso em todas as perucas. É o ReShine da Inoar. Eu comprei um estoque desse. Então, tô usando muito. É cheiroso. Dá brilho. E é fantástico. Então, o spray de brilho. Tenham sempre um spray de brilho. Que dá toda uma diferença no seu cabelo. Marca de spray de brilho que eu... Ah, tem esse aqui também que eu gostei. Gostei muito dessa marca Ness. Finalizador anti-freeze. A Ness também é que acabou o outro produto que eu tinha. Antes de chapinha, ele tem um protetor térmico. Que é fantástico. Muito bom. Então, se você gosta de fazer chapinha no seu cabelo. Ou chapinha na sua peruca. Gata, use sempre um protetor térmico. E existem protetores térmicos em spray que são ótimos. Principalmente, pra cabelo cacheado. Eu acho que a gente tem que abusar dos mousses também. Tá? Você pode dar um spray. Ou se você quiser deixar o seu cacho bem disciplinado. Cacho bem bonito. Use mousses, mas mousses de cauterizante. Esse aqui é um mousse cauterizante. Ele não vai deixar o seu cabelo ressecado. Não é um mousse de modelagem. Ele é um mousse de tratamento. Da marca M. Condicionador. É um mousse condicionador. Você vai deixar no cabelo e não vai fazer mal pro seu cabelo. Não vai deixar o cabelo pesado. Vai deixar uns cachos bonitos. Sem estar com aquela aparência molhada e cafona, né? Que cabelo... Ai, gente. Eu acho horrível aquele cabelo cacheado, lindo. Já desde você viu uma menina no metrô? O cabelo dela era maravilhoso. Não era peruca, não. Era lindo. Enorme. Todo cacheado. Cara, mas o cabelo... Cheio de neutrox. Imagina que cabelo lindo. Eu falei... Ai, gente. Tinha vontade até de espalhar a gata. Não é neutrox, não. Tem tantos produtos que você possa usar. Seu cabelo vai ficar lindo. Sem ficar volumoso. Porque quem usa esses produtos que deixam o cabelo molhado... É que elas ficam meio receosas em relação ao volume, né? De cabelo ficar muito volumoso. Mas existem tantos produtos... Abusem gatas do mousse. Quem tem cabelo cacheado... Abuse dos mousses. Porque você vai ter sucesso. Outra coisa muito legal. Eu achei esse produto aqui. Eu gosto muito dessa marca também. A Glass. Ela... Ela... Duas marcas que eu gosto de sprays, né? A Glass... Duas não. Três. Eu gosto da Glass. Eu gosto da Charmin. Charmin. E gosto da Aspa. Essa marca Glass, ela tem uns produtos, assim, bacanas. Esse aqui é um mousse desembaraçante. Olha que bacana, gente. Eu usei já esse... Já testei esse mousse. Ele é muito legal. É desembaraçante mesmo. Deixa o seu cabelo sem peso nenhum. Deixa o seu cabelo pesado. E é bom. Quem tem cabelo cacheado, tem que ter mousse. Agora... Isso aqui, eu acho que é um produto que toda peruquete tem que ter. É um shampoo sem enxágue. Por quê? Você não quer... Porque não adianta. Você tem seu dia a dia. Você sai, você trabalha, você faz N coisas. E seu cabelo, às vezes, fica fedorento, né? E você não quer lavar. Você não pode lavar, que não tá na época de lavar. Mas isso aqui, você tem que ter. Porque ele vai limpar os fios. Ele não é limpeza profunda. Mas ele vai deixar seus cabelos perfumados. Vai tirar oleosidade, principalmente de raiz. Então, pra quem vai viajar, também é uma ótima. Ela tem um shampoo sem enxágue. É excelente, assim, um produto sem enxágue. Enfim, eu acho que todo mundo que tem peruca tem que ter um shampoo sem enxágue também. Tá? Então, produtos todos esses que eu falei até agora, produtos brasileiríssimos. Outra coisa. Se você... Eu sou super a favor de quem gosta de fazer penteado. Quem gosta de estilizar o cabelo. Usar laque. Usa laque. Pode usar. Use laque sim. Mas use uma laqueta que tem uma proteção. Por exemplo, a aspa, ela tem um laque de argã. Que além de laque, ele protege os fios. Então, você vai fazer... Vai curtir sua festa. Mas usando um laque que vai proteger os seus fios. Agora, vamos falar de produtos importados, tá? Todos os produtos que eu falei até agora, a maioria são produtos baratos. Se você for para os Estados Unidos, ou um amigo for, enfim... Qualquer pessoa que for, você conheça. Implore, peça e traga. Esse produto aqui, ó. É o 10 em 1. It's a 10. Ele é um produto, tanto para cabelo liso, quanto para cabelo ressecado, para cabelo cacheado. Que ele é um levinho, mas ele é um levinho que ele faz milagres, tá? Você olha o quanto já foi usado. Ele faz milagres. Ele é muito bom. Eu uso muito no meu cabelo. No meu próprio cabelo eu uso isso. Para desembaraçar. Eu uso como levinho. Ele não deixa aspecto pesado. Não é um produto caro, não é um produto que você encontra... Esse grande, você encontra na faixa de 20 dólares. E é fantástico. Você não encontra no Brasil. Quem vai viajar, não deixa de comprar, tá? Outro produto, principalmente para cabelo cacheado. Esse aqui é o 6 em 1. Esse produto também é vendido nos Estados Unidos. Ele deixa... Ele disciplina cachos. Ele hidrata profundamente os cachos. Sabe aquele cacho... O cabelo crespo. Tem aquele cacho bonito, mas na ponta fica com aquela prensa ressecada. Esse produto, ele tira todo o ressecamento das pontas. É um produto baratésimo lá fora. Você compra um pote, por exemplo, de... Sei lá, desse tamanho, que é um pote médio, né? Você compra na faixa de 6 dólares. E é um produto que dura. Ele tem um cheiro maravilhoso. São produtos super cheirosos. E muito bons. Então, isso aqui é só para quem vai viajar, tá? É o 6 em 1. Ele você encontra em qualquer loja de peruca lá fora. E ele é fabricado, é... Deixa eu ver. Em Las Vegas. Mas é um produto top. Não deixe de comprar. Agora, vamos falar de óleo reparador, tá? Eu comprei essa marca aqui. Eu já comprei vários dele, dessa marca. Deixa eu ver. É Elisa Fair. Ele tem... Essa marca, ela tem uma coleção de óleos de reparação. Cada um para um tipo de cabelo em específico. Eu já comprei três tipos e gostei. Ele é um óleo que tem uma textura grossa. Mas ele não deixa o cabelo pesado. Ele dá brilho. É um óleo bacana. É um produto barato. Ele custa 22 reais. É um produto barato, mas é um produto bom. Você encontra em casa de cabeleireiros. Vale a pena você ter... Aí lá você vai ver o rosinha. Tem o laranja. Tem vários tipos. É bacana. É um produto que vale a pena, barato e que é bom. Essa marca aqui... Gente, vou contar uma fofoca pra vocês. Essa marca aqui, ela tá causando no mercado agora. Ela tá incomodando muita empresa grande, tá? Pra ser sincera, eu não usei tanto esse óleo. Eu sei poucas vezes, eu não tenho uma opinião formada em relação a esse óleo. Mas eu já ouvi falar, por fontes assim, quentíssimas, que essa marca, se chama Lola, tá causando... Tá, assim, tá um calo no sapato de muita empresa nacional famosa. Estão correndo atrás que eles têm produtos ótimos. Não sei quais os produtos, mas eles têm os produtos de tratamento ótimo. Então, vale a pena você pesquisar. Que é o produto Lola. Eu usei muito pouco. Eu, sinceramente, não tenho opinião formada sobre esse produto. Esse produto... Como eu uso vários, tem produtos que eu gosto muito. Na hora que eu vou usar, eu acabo usando os que eu já gosto, né? Mas esse produto, eu sei que ele tá incomodando muita gente por fontes quentes. Que uma das empresas... Não posso contar, enfim. Agora, gente, não posso deixar de falar do produto que eu amo, paixão. O Moroccanoi Original Óleo, ele repara qualquer coisa. Tá? Então, gata, se você puder, compre. Pra óleo de reparação, assim... Eu... Antes, eu achava que não tinha nada similar. Agora existe. Vou mostrar pra vocês que é o próximo produto. Mas você pode comprar sem medo de ser feliz. Você vai ser muito feliz com a compra desse produto. Toda a linha da Moroccanoi. Shampoo, condicionador, creme de tratamento. Toda a linha da Moroccanoi, você pode comprar. Que é a compra certa. Gente, eu não comprei esse produto no Brasil. Eu comprei esse produto na Itália. Qual o nome dele? É... É o óleo extraordinário da Eusef, da L'Oreal. Olha, gente. É o que eu tenho usado no meu cabelo direto. Ele, você... Meu cabelo resseca, que vocês não têm noção. Embaraça, que vocês não têm noção. Eu passo ele... Ele não tem... Ele tem dentírio, inclusive, quase de álcool, tá? Mas ele faz o cabelo ficar liso na hora. Ele tira ressecamento na hora. Ele desembaraça. Ele faz o cabelo desembaraçar. Ele facilita, assim, o penteado. Então, qualquer tipo de cabelo liso, do lado cacheado. Esse produto é realmente muito bom. O que tem falado desse produto aí é verdade, tá? Ele, pra mim, hoje, em relação a óleo de reparação... Ele não é só um óleo de reparação. Ele vai muito além de óleo de reparação. Ele tira ressecamento. Ele ajuda a desembaraçar. Ele alisa. Ele tira todo o ressecamento. É muito... Ele é excelente. Sabe? Vale a pena. Você pode comprar, que eu indico, assim, de olho fechado. Agora, assim... Produto baratinho, baratinho, baratinho. Que eu adoro, gente. Adoro. Esse aqui custa R$5, R$4. Capsilin. É um redutor de volume. Que tem cabelo cacheado. Às vezes, você vai ficando aquele, né? Aquela vassoura. Cara, na bolsa. Esse aqui, você comprava até na bolsa. Igual o creme de mão. Tem o seu creme de mão. E também tem o capsilin. Esse capsilin. Esse bujudinho, assim. Que é o redutor de volume. Que ele, ele não é um... Assim... É o que eu falo, né? Eu sou fã de produtos caríssimos. Eu gosto de produtos caros. Gosto? Mas, esse aqui é um produto tão barato. Mas, é um produto que faz tanto efeito. Sabe? Ele é um produto baratinho. Cabe no bolso de todas nós. E ele faz, assim, te dá... Às vezes, você coloca o seu cabelo super ressecado. Chega lá rapidinho. Passa o capsilin. E dá uma vidinha no cabelo. E vale a pena você ter. Indico. Super indico. Super indico mesmo. E todo mundo que eu indiquei e usou esse capsilin, tá feliz. Bom, te mostrei. Mostrei. Agora, pra tratamento, tá? Eu nunca usei esses produtos aqui em peruca. Eu já usei no meu cabelo. Esse tratamento da Inoar, de queratina, ele tem dois tipos de tratamento. São quatro produtos, tá? Eles têm dois tipos de tratamento. Um é pra uma reparação mega power. E a outra é pra uma reparaçãozinha. Faz, assim, gente, cheiro de ressecamento. É muito bom. Muito bom pro cabelo. Então, quem tá com cabelo ressecado, compra esse produto. Essa linha da Inoar é excelente. Excelente, tá? Então, tratamento. Agora, falando de cabelo louro. O cabelo louro, gente, eu sempre falo assim, ah, eu não quero cabelo dourado. Porque o cabelo louro, ele tende a dourar muito. E tem dourado que fica horrível, né? Tem matizar. Esse aqui é um grande matizador, tá? Que é o Magic Color. É o que eu uso no meu cabelo. Eu acho, assim, é um matizador muito bom. E ele matiza na hora o seu cabelo. A única vantagem é que ele, ele é tipo maquiagem do cabelo. Então, você lavou a gata. Saiu. Na segunda lavagem, você já não tem matizador nenhum. Mas, pra efeito imediato, esse aqui. Matizador... Eu gosto muito do matizador de L'Oreal. Que é o shampoo cinza, né? O shampoo cinza de L'Oreal. Só que não te dá um efeito na hora. Te dá um efeito ao longo do uso. Pra quem quer ter um efeito na hora, Magic Color. Pra quem quer ter um efeito gradativo, eu indico o L'Oreal. Eu já usei... Eu vou fazer um vídeo só sobre o matizador. Mas, primeiro, eu quero comprar todos os matizadores e mostrar a diferença de cada um. Eu já usei todos, tá? Hoje eu tô usando o Magic Color. Gosto, porque ele deixa na hora o tom que eu quero. Então, se você gosta de um cabelo só... Um cinza suave, ele fica. Se você gosta de um cabelo super cinza, ele fica também. A única vantagem é que ele sai. Mas eu super indico o shampoo da L'Oreal. E é bom... Tanto o Magic Color quanto o L'Oreal, não resseca o cabelo. E o grande problema de matizar cabelo é que vários produtos ressecam muito o cabelo. Vou fazer um vídeo só sobre matização. Agora, voltando ao cabelo louro. Eu também... É... Então, uma das formas de matizar é com tinta. Eu gosto muito das tintas da vela. Então, eu... Eu... Isso aqui nem tem tinta mais dentro, mas eu guardo a caixinha pra eu lembrar. É... O Color Perfect. Se você for matizar com tinta... Gata, se você não sabe matizar sozinha, peça um profissional e leve pra fazer. Eu uso esse aqui no meu cabelo, tá? Pra matizar também quando eu matizo com tinta. O tom 1261, mas eu uso também o 1289. Mas não faça sozinha se você não souber. Faça com o profissional. Eu faço porque eu sou abusada. Outro matizador, que isso aqui também é fantástico, da... É... É... Da vela. É o Color... Esse Color Touch. Ele é roxo, tá? Mas você não compra isso de forma alguma, pelo amor de Deus. Você peça ao profissional pra fazer no seu cabelo. Porque se você errar, já era. Tá? Você vai ficar o mesmo cabelo roxo. Então, matiza. Tem esse efeito na hora também. É perfeito pra matização. Mas tem que saber fazer. Só o profissional pode usar isso. Eu tô te falando pra você levar pro seu profissional fazer. Eu faço porque sou abusada e já errei muito o meu cabelo. Já fiquei o mesmo cabelo roxo, tá? Então... E eu sem fazer. Imagina quem não sabe. Você chega e faz. Você fala... Ah, Patrícia, mandei fazer nada. Eu pedi pra você comprar e começar com o seu profissional. Que é... Eu ia falar o palavrão. Pode. Gente... Então, produtos... É... Eu já falei de tudo. Falei. Falei de tudo sim. Outra coisa importante. Já repararam que você tá usando o seu creme? Às vezes é um creme super bom. Aí quando chega na metade do creme, ele parece que já não surtiu efeito. Aí você... Ah, meu cabelo não acostumou. Não. Meu cabelo não acostumou não, cara. Olha só. Você tem que ter no seu banheiro isso aqui. Não tem... Não pode ter um pincelzinho? Não tem problema. Pente velho. Separa um pente velho pra deixar no seu banheiro. Pra você retirar o seu creme de hidratação. Creme de hidratação você tem que tirar com pente. Tem que tirar com algo de plástico. Por quê? Mete o dedão lá. Você vai com o tempo. O pH do dedo, nossas mãos. Não é o mesmo do creme. Você vai estragando o creme. O creme estraga. E a gente estraga creme direto. A gente estraga creme de cabelo. É creme de rosto. A gente estraga direto o manuseio errado. Creme, se vem a espatulazinha do creme de rosto. Porque tem que usar a espatulazinha. A gente não pode meter o dedão lá. Mesma coisa o creme de cabelo. Não vem espátula. Você tem que usar um pente. Você tem que usar algo de plástico. Pra não mudar a substância... A composição química do seu creme. Se você tiver só esse cuidado assim, super simples. Seu creme vai fazer efeito da primeira gota até a última. Bem, meninas. Era só isso que eu queria falar. De produtos pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu falei mal de algum produto, me desculpe. Mas todos os produtos que eu falei aqui, eu realmente já usei. Eu uso. Enfim. Se vocês tiverem também indicações de produtos, por favor me indiquem que eu também testo. Se alguém quiser patrocinar também, meu amor, pode mandar que eu aceito. Beijo. Até o próximo.